Olá amigos do canal Irmãos na Oba Pneão Sincera, bem-vindo a mais um Domingão dos Irmãos Sabe onde a gente está? Olha só, um lugar bem legal aqui, na cidade de Gravataí, mas não é sobre a cidade que eu quero falar Quero falar sobre um negócio bem legal aí que todo brasileiro gosta e ama E não sai daí do vídeo que vai estar super top hoje, então tá, segura aí Bom aí galera, tá aí o que a gente quer mostrar hoje aqui Pra vocês aqui, é esse bugzinho aqui É, vou falar pouco, pouco dele aqui Eu achei bacana aqui, é, na verdade ele é de um amigo nosso aqui, né Inscrito do canal, eu fui fazer um atendimento na casa dele, daí ele me mostrou, achei bonito, né E, pedi pra ele se a gente podia fazer uma gravação pra compartilhar com vocês aqui Eu achei de muito bom gosto, né E, quem é que não gosta, né, de um divertimento e um negócio bacana assim Então falei com ele pra gente poder gravar e mostrar um pouco aqui Na verdade ele preparou todo esse carro, né É, com muito bom gosto assim, com muito, rico nos detalhes Eu quero estar mostrando um pouco pra vocês, sabe Mostrar aqui pra dentro, aqui por dentro pra vocês, ó Estufamento aqui, tudo acabado em couro, tudo no detalhe também no couro, né É, os assentos aqui é tipo concha, como se fala, né Olha aqui, tipo concha É, painel bem elaborado aqui, eu achei, né O, com sistema multimídia também Olha só, os acabamentos aqui, bem bacana E ele tem também uma, uma capotinha aqui, né De chuva aqui também Impermeável, aqui com uma lona impermeável É, os rodados aqui, eu acho que é tipo roda gaúcha Se alguém souber aí, pode deixar nos comentários Que eu não entendo muito bem, mas eu Pelo que eu vi nos modelos Sim, estilo roda gaúcha Outra coisa que eu vi bem interessante aqui Sistema todo aqui de LED, né, de iluminação Que ele atende Tem aqui também É, caprichado aqui também nos estribos, né Aqui também do lado Achei muito bacana E o que acontece, né Ele caprichou também aqui no motor dele Que é um motor AP 2.0 Olha aí Gatizinho de reboque aqui Tomadinha Proteção, sistema de proteção aqui, né E Olha aí que maravilha Aí quem gosta desse tipo de coisa, admira Sabe do que eu tô falando Olha, olha o capricho e acabamento aí Né As lanternas traseiras aqui É É um estilo, né Pra quem gosta, pra passear, enfim Aqui na frente, ó Mas calma que tem bastante coisa pra mostrar Aqui na frente tem um sistema pra te botar os paduleques também, né Mais um portinho malo aqui, né Mais um detalhe Aqui é pra fazer o sistema de rebocar, né Ó Tá baixo aqui, ó Sistema aqui de gancho e de reboque De puxar no carro, na caminhonete, enfim, né Pra te fazer o teu passeio Tu vai levar aqui Tem um problema de atolar também Tu vai puxar ali Outra coisa mais interessante, né Vamos dar uma voltinha com ele aqui daqui a pouco Uma coisa que eu achei bem interessante aqui Aí vocês vão gostar mais ainda também Aqui atrás do banco traseiro, olha o que tem aqui Uma geladeira, isso mesmo, a pessoa Botar tua cerveja geladinha ali, hein Será que é só eu que bebo? Pra quem gosta, hein É, tem uns amigos meus que vão adorar O comportamento aqui Bom, por essa parte Mas isso aí eu queria estar registrando aqui Pra vocês isso aí Aqui tem, aqui embaixo também tem a Vocês vão ver a minha mão aqui Que tá bem iluminada Porque tem um sistema de luz, de LED Aqui também que acende, né E outra coisa mais Tem um sistema aqui Que ele tava me dizendo aqui Bem bacana também Que tu tem aqui o controle aqui Das luzinhas aqui, ó Pra te tá acionando as luzes Que tem externo aqui Tem um controle aqui Pra te tá fazendo o sistema de Acender as luzes aqui Traseira que tem todos os detalhes aqui Que vai acendendo esses LEDzinhos aqui, né Ele falou pra mim que aperto ali É aqui, ó Acho que aperto, se não me engano Né É isso ali, ó Aí apertei ali, olha É Ali onde eu apertei, ó Daí fica dando sinal ali, ó Ó, lá naqueles botãozinhos que eu falei pra vocês, ó Bacana Quando eu vi esse carro Quando eu vi esse bug aqui Na garagem dele lá Estacionada Eu pensei assim, ó Pá, vamos gravar com esse carro Ficou muito bacana E achei bem interessante, sabe A gente fazer essa... Mostrar pra vocês aí Todo esse efeito Eu sei que A maioria das pessoas, né Homem principalmente E mulher também Gosta de carro Hoje em dia É uma apreciação de quase todos, né E eu resolvi gravar Fazer esse vídeo Pra vocês aí Porque eu achei muito bacana Bacana mesmo Bom pessoal Eu queria que vocês comentassem aí O que que achasse aí Deixa na... Seus comentários aí Que é bem-vindo E outra coisa muito importante também Se você gostar dos vídeos Que a gente tá fazendo Tão fazendo com todo capricho Com todo carinho pra vocês aí Levando coisas novas também, né Tentando diversificar Se vocês achar que a gente merece um like aí Pode dar um like Se você não é inscrito no canal Também se inscreva Que é muito importante Nosso canal tá indo Deus tá abençoando Graças à ajuda de todos vocês, né Que assistam os nossos vídeos Que compartilham E isso é muito importante, né A ajuda de todos vocês Porque se não fosse vocês A gente não chegaria a lugar nenhum Essa é verdade E olha aí Mais um spoilerzinho dos detalhes pra vocês aí Eu particularmente também gostei da cor dele Achei muito bonita a cor Pena que não dá pra tocar o som Senão eu ia botar o som aí pra vocês Achei bacana mesmo, sabe E eu sou fã dessa cor aí Amarelo Tô suspeito pra falar O que eu falei pra vocês também É tomadinha USB ali, ó Os contagiro Olha aí que bacana Olha aí que bacana Show de bola Mas ainda não é o final A gente vai dar mais uma Uma mostrada nele aqui É um lugar bacana aqui A gente já tem vídeo aqui no canal Mostrando esse lugar aqui em Gravataí Bacana mesmo Aliás, Gravataí tem vários vídeos Pra gente mostrar, né Agora é final de semana Final de tarde O pessoal tá aqui fazendo uma caminhada E vamos lá Pra nossa rodada final Do passeio de bug aí Bora fazer mais Um rolezinho aí Tá bom? Olha aí Rapaz Êêêê Parou, hein Bom, bora aí, ó Eita ferro Olha aí, ó Pena que não dá pra botar música no YouTube Senão nós ia escutando o sol também Olha aí a passeia aí, ó Oh, maravilha Final de semana aí Graças aí Desde já quero agradecer O nosso amigo aí Escreto do canal aí Por explotificar, né Prestar o carro pra gente Vim filmar E tá O mais importante, né Além dele emprestar o carro O disponibilizar De estar junto com nós aqui Pra estar contribuindo Com todos vocês aí Compartilhando esse Né Esse momento aí legal E a máquina aqui, né Olha aí Eita E mais, né galera Final de semana Fim de tarde aí Final de semana Bem bonito também Não esquece de compartilhar o vídeo E se inscrever no canal Se você não é inscrito Obrigado aí Pela sua ajuda E compartilhamento Pra sempre ajudar E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto